Olá, daqui o Manel Manel, vou só ver se isto está a filmar bem e me cava. Eu estou aqui a Marmelha, estás a ver este vídeo hoje. É quarta-feira, acho que é dia 10, nem tenho a certeza se é dia 10. E este vídeo vai ficar dentro do meu artigo, que eu estou a escrever e a preparar para ti, que é Um Dia na Vida do Manel. Eu estou grato a Deus por tudo o que me está a acontecer na vida, mas realmente tudo não teria acontecido se um dia não tivesse desejado. Desejado consentimento, mesmo inabalável. Estava um bocadinho aqui antes de gravar este vídeo e estava a ver aqui uma notícia da... Acho que é na SAP, que disse que o Schumacher hoje regressou a casa. Fiquei muito entusiasmado, não é? Porque gosto muito do Schumacher, acho que ele é uma pessoa incrível no desporto, conquistou aquilo que havia para conquistar na Fórmula 1 e realmente teve o azar de ter aquele acidente quando estava de férias, quando estava de lazer. Mas a minha mensagem de hoje para ti é que estas férias também não foram planeadas. Eu estou aqui em Marbella e um dia decidi, ou melhor, um dia desejei poder viajar pelo mundo com a minha família. A minha família neste momento está no café aqui deste resort. Nós estamos no resort aqui em Marbella com piscina. Vou-te mostrar aqui um bocadinho da piscina. Fica aqui fora. Esta é uma das piscinas. E ali em cima, daí não consegues ver, se calhar, mas ali em cima tens outra piscina. Esta é a mais pequena. E isto é tudo resort. São à volta de 300 apartamentos. São todos apartamentos. Apartamentos de 4 estrelas espetaculares. E um dia desejei poder viajar pelo mundo com a minha família, com um cartão de crédito no bolso, com uma mochila às costas. E poder fazer aquilo que mais gosto, que é desfrutar da vida e fazer a diferença na vida de outras pessoas. E encontrei realmente na internet esse caminho. Eu não percebia nada da internet. Como tu sabes, estás se calhar farto de ler os meus artigos ao ver as minhas postagens. E estas são as minhas ferramentas de trabalho. O meu telemóvel. Estou-te aqui a mostrar agora. O tubinho. O meu telemóvel que eu gravo os vídeos. E aqui tenho o meu iPad. Ok? Em blocozinho de notas para tirar aqui alguns apontamentos. E a minha mochila. E hoje realmente as coisas estão a acontecer. Porque um dia quis muito que as coisas acontecessem. E eu faço a diferença na vida das pessoas pelo contágio. Pela mensagem que transmito. Ok? Pelo testemunho. Acima de tudo é o testemunho. É possível. Eu sou a prova viva de que é possível se tu quereres muito uma coisa. E desejares muito que essa coisa se materialize na tua vida. Arranjas um veículo. Uma empresa. Um negócio. Um produto. Seja aquilo que for. Que consiga-te levar aos teus sonhos. Aos teus objetivos. No meu caso é a RG Internet. Desenvolvei um sistema que permite a qualquer pessoa que desenvolva as competências. E que se deixe guiar. Ganhar literalmente aquilo que quer online. Para que o dinheiro não tenha aquele peso negativo. Aquela carga negativa que tem na vida das pessoas. O dinheiro muitas vezes é interpretado como uma carga negativa. Porque há falta de dinheiro. Mas o dinheiro realmente é bom. O dinheiro é incrível. Porque quando ele chega. Quando ele aparece. Nós conseguimos desfrutar da vida. Conseguimos proporcionar aos nossos familiares o melhor que a vida tem. E eu sou a prova viva disso. Hoje estou aqui no ginásio. O ginásio aqui do resort. É o primeiro dia que vim aqui fazer um treinozinho. Ao ginásio. À noite já temos um churrasco marcado. Ali num grill. Que fica lá embaixo. Aqui nas praias da Costa del Sol. Espetacular. E a vida realmente é maravilhosa. E eu amo a minha vida. E dou graças a ti. Por seres meu leitor. Por me seguires. Nas minhas publicações. Por comentários. E quero deixar uma mensagem de esperança com este vídeo. Que é. Nunca. Mas nunca. Nunca por nada deste mundo. Deixe-te de lutar pelos teus sonhos. Deixe-te de acreditar que és capaz. E se veres que eu te posso ajudar. De alguma maneira. Entre em contato comigo. No Skype. É Manuel Tracinho Manero. Responde-me a este vídeo. Se o veres no YouTube. Em qualquer rede social. Seja aquilo que for. Eu estou aqui para te ajudar. Para transformares também a tua vida. Forte abraço. No fundo do coração. Desde Marbella. No ginásio. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.